Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje nós vamos fazer lindas ideias usando potinhos de margarina. Isso mesmo, potinhos que iriam para o lixo irão se transformar em lindas ideias. E se você gosta de ideias assim, fáceis, com matrizes cicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo. E para o nosso primeiro projeto eu vou usar esses dois potinhos de margarina aqui. Eu já lavei, higienizei eles com água e sabão. E agora nós vamos fazer a decoração dele usando o EVA. Nós vamos forrar esse potinho iniciando pela parte de baixo. E o material aqui que eu vou usar para fazer a colagem será a cola instantânea, que é a cola ideal para esse tipo de trabalho. Eu vou iniciar colando aqui o fundo do potinho para o acabamento ficar perfeito. Aperte bem com as mãos até você ver que está totalmente colado a parte aqui do fundo do nosso potinho. Agora nós vamos recortar com a tesoura toda essa bordinha que ficou aqui de sobra de EVA. Essa é uma dica muito boa, tá? Sempre que for fazer esses trabalhos assim de forração, é sempre bom iniciar pela parte de baixo, pois assim o seu trabalho vai ficar bem bonito. E agora nós vamos colar as laterais aqui do nosso pote. Eu vou usar o mesmo EVA, tá? Que nós usamos para forrar a parte de baixo do potinho. O EVA que eu estou usando é EVA de 2 milímetros. É um EVA mais fininho, que ele fica ótimo aqui para se moldar no potinho de margarina. E eu estou fazendo todo o passo a passo com vocês, para vocês verem que não tem segredo esse trabalho. E aqui, após colar aqui todas essas partes aqui, nós vamos ir recortando as sobrinhas que ficarem de EVA. Aqui na parte de cima ficou um pouquinho de sobra, aí é só recortar e colar. E aqui do outro lado também, tá? A mesma coisa, recorte a sobrinha que ficar de EVA e depois é só colar. Como eu quero deixar o acabamento bem bonito aqui na parte de trás, aí o legal é vocês irem igualando, tá? A parte aqui, até ficar certinho. Aqui a cola instantânea, ela cola super rápido, então tome cuidado na hora de colar, para não colar errado. Aqui essa parte também, onde eu estou recortando, eu vou encaixar bem certinho aqui uma abinha na outra. Esse trabalho vocês podem fazer em diversas cores, tá? Inclusive eu fiz um na cor rosa, eu vou mostrar depois para vocês. Esse trabalho serve como lembrancinha de festa, lembrancinha de chá de bebê, chá revelação. É uma ideia super linda aí para decorar as festinhas. Agora, aqui na parte de baixo, nós vamos dar o acabamento final. Então, eu vou recortar o EVA bem certinho, tá? Com essa tesourinha bem afiada, para não ficar mastigado aqui o EVA. Aqui eu fiz a decoração do potinho azul e fiz a mesma decoração no potinho rosa. Aqui eu recortei um EVA com glitter, tá? Com a mesma medida aqui da tampa do potinho. Essa parte de cima aqui, eu vou colar o azul e depois vou colar o rosa. Tudo com a cola instantânea. Sabe esses posteadores que vende em casa de construção, em loja de materiais? Então, eu comprei eles. Eles são super simples, mas fica super fofo aqui no trabalho. Vocês podem usar outros tipos de puxadores, tá? Esse aqui eu comprei em uma loja de utilidades, mas vocês também encontram facilmente em casa de material para construção. Aqui eu vou usar essa fita decorada, tá? Uma fita rendada. E vou colar aqui no meu potinho. A cola ideal, tá? Para colar esse tipo de material, como é um tecido, é a cola quente. Se você usar outros tipos de cola, pode manchar aí essa parte da fita rendada e ficar feio o trabalho. Então, tome bastante cuidado, tá? Outra cola que pode ser usada é a cola universal, que também dá certo, tá? Ou a cola de silicone fria. A cola instantânea já não dá certo, pois ela mancha esse tipo de material. Eu sempre acabo comentando sobre as colas para vocês saberem, né? Qual cola se adapta melhor em qual material, até para ficar aí o trabalho de vocês bem bonito. As colas que eu sempre falo que eu uso aqui bastante no canal é mais a cola quente e a cola instantânea. Se você tiver essas duas colas, dá para ser usado na maioria dos trabalhos aqui no canal. Aqui eu já decorei meus dois potinhos e agora nós vamos colar o rótulo de personagens. É claro que o rótulo vocês vão colar aí no tema da festinha de vocês, tá? Eu recortei o rótulo com essa tesoura aqui de ondinhas. É uma tesoura de escalope, também conhecida, né? Eu colei essas camadas aqui para ficar bem bonitinho o nosso trabalho. Esse rótulo tá imprimido na internet, mas vocês podem comprar pronto também. Nas lojinhas de festa, lojinhas de coisas para festa de criança, festa de chá de bebê. Vende facilmente esses tipos de rótulo. Ou então imprime na internet, né? Como eu fiz. Aqui estão os meus dois potinhos prontos. Olha só que lindo que ficou. Serve como porta-bombom. Serve para usar nas festas como lembrancinha. E é isso aí. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de comentar aqui nos comentários. Que eu vou amar ouvir a opinião de vocês. Lembre-se de compartilhar com seus amigos. Agora nós vamos para a nossa segunda ideia. E para esse próximo projeto, eu vou usar esse potinho de margarina aqui também. Eu já lavei e higienizei ele, tá? E agora nós vamos fazer marcações aqui no nosso potinho. Como eu vou fazer um mini sofazinho porta-agulhas, Nós vamos fazer a marcação aqui da parte da frente do sofá, que é uma parte reta, E dos braços do sofá na lateral. E na parte aqui de trás do potinho, nós vamos fazer o encosto do sofazinho. Essa parte aqui é super fácil, tá? Das marcações, não tem segredo. É só fazer as ondinhas assim e depois recortar com a tesoura. Essa caneta que eu estou usando é uma caneta marca CD, tá? Então, ela é ideal, pois ela depois não sai conforme você for recortando. Se você usar uma canetinha comum, na hora de recortar, vai sair as marcações. E a marcação aí é muito importante para vocês recortarem bem certinho aí o potinho de vocês também. E vocês sabiam que eu estou lá no Instagram, no Facebook? Sempre estou postando novidade nessas redes sociais. Se você ainda não me segue lá, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E também nos comentários, para depois vocês me seguirem por lá também. Sempre tem ideias novas, tudo o que acontece aqui de diferente no canal. Vou te esperar por lá, hein? E aqui eu vou usar um tecido adesivado para fazer a decoração do meu potinho. Então, nós vamos iniciar decorando aqui as laterais do pote. Caso vocês não tenham um tecido como esse, um tecido adesivado, um papel contact, vocês podem usar um tecido comum, tá? Só que aí vocês vão usar a cola extra forte branca, que é a cola que fica ótimo para colar tecido em superfícies plásticas. Esses tipos de tecido vocês vão encontrar facilmente, tá? Em lojas de materiais para artesanato, ou até mesmo na internet. Se vocês colocarem lá no Google, tecido adesivado, vai aparecer vários locais que vendem, tá? Eu não vou indicar nenhum lugar, pois esses daqui eu ganhei da loja Casa da Arte, mas faz muito tempo. Eu não sei nem se vende mais esses tecidos lá. Acho que tem mais de dois anos que eu comprei. Então, vocês podem estar procurando nesses locais, tá? Que é o que eu falei. Ou na internet, ou em lojas de materiais para artesanato. Aqui, eu já colei, tá? Toda essa parte. E agora, nós vamos colar aqui essa parte da frente, que ficou faltando um pedacinho. Aqui, como é um tecido estampado, não tem problema ficar com emenda de tecido, que nem aparece. Agora, nós vamos colar a parte do fundo, que eu recortei aqui na medida exata, aqui do meu potinho, que vai dar certinho também. Eu acabo usando bastante tecido adesivado aqui no canal, pois eu tenho bastante deles, tá? Porque na época que eu tinha parceria com a Casa da Arte, eu ganhei vários tecidos. Mas, gente, vocês podem usar qualquer tecido que tiver aí na casa de vocês, tá? Os vídeos aqui, como eu tenho que ter um tempo para fazer, então, acaba sendo mais rápido, aqui, mais dinâmico fazer com esses tecidos. E eu também gosto dele pela praticidade, né? Não faz muita sujeira. Aqui, olha só como ficou lindo. Agora, na parte interna, eu vou colar também, do mesmo jeito que eu colei na parte externa, tá? Não tem muito segredo. Você vai colando aí, delicadamente, com as mãos, apertando bem, para o tecido se fixar no potinho. E depois, nós vamos recortar essas sobras que ficaram. Outra vantagem, também, que eu vejo de usar o tecido adesivado é que ele não desfia, né? Então, por isso que eu gosto bastante de usar eles. Aqui, conforme você vai recortando, ele não desfia. Um segredo aí para vocês usarem o tecido comum e também não desfiar, é vocês passarem uma boa quantidade de cola branca extra forte, tá? Pois, ela hipermealiza aí o tecido e não deixa ele ficar desfiando depois do trabalho pronto. Aqui, eu separei também, tá? Um pedaço de isopor e essa espuma. É uma espuma siliconada, né? Ou então, manta acrílica também. Eu não sei como chama aí na cidade de vocês. Eu recortei esse isopor no mesmo tamanho aqui do fundo do pote. Depois, eu vou fazer aqui uma parte acolchoada, né? Amofadada para colocar as agulhas e os alfinetes. Então, por isso que tem que ter esse isopor aqui, para dar sustentação na hora que eu colocar as agulhas. E com o tecido adesivado, veja que é super fácil aqui encapar toda essa parte. Aqui encaixou certinho, que eu já tinha recortado na medida certinha, né? E agora, é só colar com a cola aqui quente. Aqui nessa parte, eu vou passar uma camada generosa, né? De cola quente, para ficar bem fixo essa parte aqui no nosso sofazinho e não se soltar depois. E agora, é só encaixar aqui. E está pronto aqui um sofazinho fofo, que também serve para as crianças brincarem, né? Tem várias utilidades. Aqui em casa, vai ficar para minhas filhas brincarem, porque elas amam quando eu faço esses sofazinhos. Elas já pegam para colocar na casinha. Mas, se você não tiver criança em casa e quiser usar aí como porta-agulha, porta-alfinete, também é uma ótima opção. Ou presentear alguém, né? Olha só que gracinha aqui, fica alguém que você sabe que gosta de costurar, ou que gosta de ter esse tipo de trabalho em casa. Olha só, fica lindo e fica bem charmoso aí o cantinho da costura. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, hein? Um super beijo e até o próximo vídeo!